Música 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 Olha que lindo Música 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 Você tá cheio de roupa aí? Não é roupa, mulher! Não, mulher, é um short novo! Problema, mulher! Mas não é pequenininho, ó! Problema, mulher! Não, não vou, se te dá! Já ajudou a casa, já, mulher? Vai pra lá! Calma fora! Calma de novo! Aqui é minha casa! Problema, aqui sou eu! Oi, amiga! Ai, amiga, sou eu sabe a novidade! Fui assaltada, já! Mentira! Mentira, gente, foi assaltada! Eu fui assaltada! Não, levaram meu relógio! De ouro! Relógio? Que relógio, amiga! Me levaram quatro mil reais! Meu Deus, o dinheiro que você tem que me dar! Nossa! Tô toda louca! Tô louca! Tô louca! Ai, eu também não levaram meu salto alto! Meu Deus! Meu Deus! Também werem o manique, já! Tô louca! Tô louca! Tô louca! Tô louca! Tô louca! E aí